Isto foi tudo muito rápido. Aquelas pessoas já eram velhos e ficaram dinossauros de um dia para o outro. Há gajos novos que são velhos e os velhos estão mortos. É impossível. Toda a malta que tem poder de decisão, hoje em dia, está desatualizada. 98% das pessoas que têm poder de decisão em tudo, não sabem nada sobre o que aconteceu. E isso é divertidíssimo, num zero ponto de vista, porque estás num caos. Tipo, como é que se faz isto? Sei lá. Mas tu é que me andas? Pois! Imagina isto aí ao puto da internet para fazer. Mas quem? Quem é o que têm os seguidores? Quem é o do cabelo? E andamos nisto. Mal comparado é isto. Mas há esse perigo, claro que há esse perigo. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas se tu conseguires dominar, ou essas empresas vão dominar os estados, ou um estadista vai dominar essas empresas. Nenhuma delas é uma ideia incrível. Nenhuma delas é particularmente saudável para o futuro da democracia. Por isso é que eu estava a dizer isto de um dia para o outro. Até agora, ainda estamos na fase fixe, dá-me a ideia, já com um ou outro susto pelo meio. Mas acho que ainda estamos na fase fofinha. Mas aquela ideia do Tim Berners-Lee, criador da internet democratizar o universo, é uma questão de tempo até quem tem poder chegar ao poder, seja mais ou menos à bruta, e a partir daí usá-lo. Isto é a história da humanidade. Portanto, um dia vai dar a merda, dá-me a ideia. Tchau, tchau.